Hoje é um dia muito especial Os cachorros vão construir uma nova biblioteca Alguém precisa de uma biblioteca? São eles! Eles são tão fixos! Mas alguém parece não achar que seja uma boa ideia A presidente pediu à construção para construir a biblioteca Porquê que ela dá sempre os melhores trabalhos a eles? Oh, eu já sei! É porque eles são os melhores construtores da cidade Sim, foi o que ela lhe chamou Pois nós estamos prestes a ser os melhores construtores da cidade Graças à minha última criação Digam olá! Gato-robô Miau Olá! Gato-robô, constrói-me alguma coisa Gato-robô, constrói Esta coisa não constrói, só estraga Isto não nos vai ajudar a vencer a construção Oh, talvez ajude Se eu der o gato-robô à construção Ele destruirá tudo o que eles fizerem Ora, aqui vai! Agora, sempre que aqueles cachorrinhos-barotos tentarem construir a biblioteca O gato-robô vai destruí-la Oh, ora viva! Gato-robô, constrói Ei, malta! Nós temos aqui um gato-robô que quer construir Gato-robô, o que diz a escavar esta terra? Gato-robô, constrói É uma forma engraçada de construir Os acidentes acontecem O gato-robô vai ser mais útil que o resto da construção Gato-robô, constrói Gato-robô, constrói Gato-robô, constrói Uau! O gato-robô tem mesmo muitos acidentes Tanque encontrou um livro sobre o botão armado Encontrei Luna, precisamos de um livro sobre construir paredes Aqui está um Roxy, encontrou um livro sobre construir estantes Aqui está E agora precisamos de um livro sobre construir telhados Encontrei dois Muito bem, peguem-nos vossos livros e vamos arrancar Uau, uau, uau Vamos construir Uau, uau, uau Vamos construir Um livro de cada vez E é só começar Vamos construir Vai construir Crianças de Pettsburgh É com grande prazer que vos apresento A nova biblioteca Uau, vamos ler Uau, vamos ler Sim, é ainda melhor do que na imagem Mesmo que haja alguém pronto a estragar-te os planos Ei, cuidado Há sempre uma maneira de resolver as coisas Só tens de aprender a fazê-lo e nunca desistir E agora podemos aproveitar ao máximo a nova biblioteca que os cachorros construíram no Disney Junior Música A CIDADE NO BRASIL